Fala galera! Sejam bem-vindos a live número 5! Na verdade não é uma live, como vocês podem ver, né? Aqui é uma gravação. A ideia é a gente reproduzir o conhecimento que eu compartilhei com vocês na última quarta-feira, falando ali sobre report de bugs, ok? Já, já nós vamos ter aqui uma live, que é a live dessa semana, onde eu vou fazer a segunda edição desse vídeo que você está assistindo agora, ok? Bem, o que nós falamos na última live basicamente foi sobre alguns conceitos básicos sobre report de bugs, que é ali o que você, como sendo alguém que testa aplicações, precisa fazer quando você encontra uma inconsistência na aplicação, né? E eu dei ali várias dicas de como você fazer para que esse seu report de bugs seja ali muito eficiente, tá? A gente começou o bate-papo e a gente abordou ali pelo menos uns 5 assuntos e hoje eu vou aqui tentar reproduzir aquilo que a gente falou naquele dia para que você consiga ter esse histórico, tá? O motivo dessa regravação basicamente é para que a gente possa ajustar ali algumas coisas para que fique ali uma melhor didática, um melhor compreendimento, uma melhor compreensão, na verdade, para vocês na hora de assistir aqui novamente e conseguir ter o histórico também, beleza? Como vocês podem ver, hoje eu estou com uma camisetinha aqui do MTC que é o Minas Testing Conference, quero agradecer aí pelo MIMO, eu dei uma palestra lá alguns dias atrás, provavelmente se você pesquisar por Minas Testing Conference, vocês vão encontrar o canal deles e vocês vão em breve aí poder também ter acesso a essa palestra que foi uma palestra sobre inteligência artificial, machine learning e testes de software. Não perca, foi muito bacana, uma reprodução exata aí de uma palestra que eu ministrei na Star East, que é um dos maiores eventos internacionais de testes de software no mundo, né? Show de bola! Naquele dia eu comecei a live falando sobre algo que é muito comum dentro da área de testes de software, que é a classificação de o que é uma inconsistência, ok? Então pensemos assim, o que é uma inconsistência? Uma inconsistência é qualquer coisa que está divergindo daquilo que era o esperado, ok? Isso é uma inconsistência. Mas eu posso ter uma inconsistência no software, posso ter uma inconsistência no código do software, posso ter uma inconsistência numa folha de papel, posso ter uma inconsistência em qualquer parte ali, em qualquer artefato que seja produzido, beleza? Mas no mundo de testes de software existe sim uma classificação, essa classificação ela é de engano, defeito e falha. Essas daí são as três principais classificações. E eu disse que muitas vezes, alguém vai explicar pra você qual que é a diferença de engano, defeito e falha, e a pessoa acaba por te dar apenas ali o que é o conceitual, o literário, e isso faz com que muitas vezes isso te atrapalhe no seu aprendizado, né? E por isso eu trago pra vocês aqui um exemplo claro de como isso funciona, ok? E foi muito bacana porque no dia eu falei assim, olha, vamos dizer aqui que a gente quer implementar, que o nosso PO aqui, o nosso analista de negócios, seja lá qual for aí a metodologia onde você está atuando agora, mas vamos dizer que é o PO, o Product Owner, ele falou o seguinte, a gente precisa construir aqui um mecanismo, né? Para calcular a média de dois números. E aí, baseando-se nisso, você definiu ali então um determinado, uma determinada regra pra ser implementada, né? E você disse o seguinte, some os dois e divide por dois. E isso foi o que ali a nossa amiga no dia, a Vanessa Redes, comentou conosco, né? Como é que você poderia implementar isso? Então eu vou criar aqui, tá bom? Vou criar aqui uma função, tá bom? Vou criar aqui uma const, que vai ser a média entre dois números, ok? Que vai receber aqui um número na variável no parâmetro A e um número no parâmetro B, que então vai ter aqui uma arrow function, que basicamente é uma função, estou escrevendo aqui em JavaScript, tá bom? E aqui nessa arrow function eu vou, é... Isso daqui foi muito bacana, né? Porque a gente vai implementar aqui a regra. E o requisito que eu ouvi era assim, some os dois e divide por dois, tá bom? Então o que você entende quanto a isso? Bom, a minha compreensão naquele dia foi a seguinte, se A for igual a dois, faça isso, né? Se B for igual a dois, faça isso. E aqui então, um return, ok? Do A mais o B, dividido por dois. E aí eu venho aqui, né? E nesse momento você já deve estar gritando, não, não, não é isso! E aí eu venho aqui e faço aqui os meus testes, né? Então por exemplo, vamos dizer que isso daqui representam testes, tá bom? Então eu venho aqui e falo o seguinte, ó. Média entre dois números, certo? De, né? Aqui de dois e dois, que tem que ser igual a dois. E eu falo, esse teste passa? Pô, esse teste passa, né? E faz exatamente aqui, né? O que a gente espera. Só que o que acontece? Aqui a gente, aqui segundo o requisito que eu tinha recebido, que era esse daqui, ó. Vou até escrever aqui pra vocês, ó. Né? Some os dois e divida por dois, certo? Então aqui eu fiz uma regra que só vai somar se for dois, porque eu entendi, some os dois, só os dois, entendeu? Se for três, não somo três. Então aqui daria certo. Agora, se eu pegasse aqui uma outra, né? Um outro teste aqui, que fosse o teste do quatro, né? E dois, que deveria ser igual a três, ou seja, quatro mais dois dividido por, dividido por dois, que vai dar três aqui, né? Esse daqui já não daria certo. Por quê? Porque o A aqui é igual a quatro. E o A igual a quatro não existe aqui. Então ele simplesmente não iria dar aqui o valor que eu esperava, ok? Interessante isso, né? Porque o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi um engano. Porque eu ouvi de uma forma, entendi de maneira incorreta, então implementei aqui com esse engano que aconteceu. Ou seja, foi ali um problema de compreensão, né? De entendimento daquilo que eu deveria fazer. Interessante isso, né? Show de bola. Então isso daqui é um engano. Você entendeu errado e você implementou aquilo, ok? Essa é uma das formas de classificação de uma inconsistência. Uma outra seria um defeito. Um defeito é assim, ó. Um defeito é se por acaso eu tivesse aqui entendido, né? Ah, isso, né? Vamos fazer aqui a compreensão certa, tá bom? Alguém foi lá e disse Não, Júlio. É pra você somar A e B e dividir por dois. E eu vou lá e fiz isso daqui, ó. Essa mudança aqui na minha função, né? Eu falei Some A e B e divida por dois. Só que aí o que acontece aqui é que na verdade eu tinha que somar primeiro o A e o B. Só que eu não me atentei a isso aqui e eu acabei fazendo a expressão dessa forma. Com a expressão dessa forma aqui nenhum dos meus testes aqui vai passar, né? Porque olha só A, certo? A que é dois mais o B dividido por dois B dividido por dois aqui B que é dois dividido por dois dá um Então, eu vou ter aqui o equivalente na verdade a três e não a dois, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, né? Veja só A que é quatro mais B que é dois dividido por dois dá um Então, aqui daria cinco Os meus testes eles não iriam passar Por quê? Porque eu implementei isso daqui com um defeito, ok? Eu coloquei aqui eu codifiquei isso daqui de uma maneira incorreta Eu entendi corretamente mas codifiquei de maneira incorreta Ok? Isso daqui seria o defeito É algo que eu escrevi errado Certo? E aí quando a gente fala da falha a falha é o seguinte Eu poderia aqui vir aqui e olhar para esse método aqui e falar assim Olha, esse método aqui ele está errado ele tem uma inconsistência aqui Ok? E eu poderia vir aqui e falar Olha, a inconsistência aqui é porque você deveria colocar um parêntese circundando esses dois Você não colocou Isso daqui é um defeito Eu encontrei a inconsistência sem ao menos rodar o software Agora se eu vier aqui e executar esse software na execução eu vou perceber que ele está errado e por executá-lo ele vai falhar Entendeu o que eu quero dizer? Se você encontra aí uma inconsistência enquanto você está executando o software ele é uma falha o engano e o defeito podem ser identificados sem mesmo sem você ao menos executar o software Ok? Então a gente tem essa diferenciação aí Com isso você passa a entender então claramente aqui de uma maneira mais pragmática como é que você identifica aqui se isso é um engano um defeito ou uma falha Eu teria que executar o software e teria que especificamente entrar dentro desse método aqui de alguma forma lá usando a interface gráfica por exemplo para que a gente pudesse então através do exercício da aplicação identificar que o software não responde como esperava Ok? Porque volto a dizer se eu tivesse aqui o média entre dois números com dois e dois nesse jeito que está implementado aqui ele retornaria três quando na verdade eu estaria esperando dois ok? Muito bacana isso né? Show de bola uma vez que a gente já então entendeu o que é essa classificação eu chamei também a galera que estava assistindo naquele dia para refletir aqui sobre um post do Gabs o Gabs é um dos meus alunos no TSPI que é o meu treinamento de testes de software para iniciantes que na verdade eu chamo de testes de software para iniciantes porque é o conteúdo que todo iniciante deveria saber mas existem diversos plenos sêniores especialistas e até gerentes que fazem porque eles querem realmente entender o que é ali esperado qual é o conhecimento que deveria já ser fluente para eles que é o conteúdo esperado para alguém que inicia na área e visto que muitas pessoas iniciaram na área de testes por por estarem em uma outra área e receberem uma pequena oportunidade em testes ou porque essas pessoas estavam lá em uma outra estavam lá atuando de alguma forma dentro de um time decidiram quebrar o galho se acostumaram com o papel e gostaram do papel e continuaram podem não ter aprendido as técnicas as estratégias ou a mentalidade de alguém que testa aplicações da maneira correta e por isso entram no TSPI e lá no TSPI a gente tem essa prática de tudo que a gente tem ali de compreensão clara sobre algo a gente escreve sobre aquilo meus alunos então escrevem para essa daqui que é a revista TSPI eu vou abrir aqui para vocês verem medium.com barra revista traço TSPI você tem aqui os posts dos meus alunos do TSPI bem bacana e esse daqui é o post do Gabs o Gabs fala sobre boas práticas no report de bugs ele fala sobre algo aqui que eu achei muito interessante e decidi trazer para a audiência naquele dia relatar um bug de maneira efetiva aumenta as chances dele ser solucionado pois todos os dados necessários para reproduzir a situação estão lá e não é necessário que o desenvolvedor entre em contato com quem registrou inconsistência para tirar alguma dúvida o que causa perda de concentração para ambas as partes o que isso daqui quer dizer ele quer dizer que quando você encontra uma inconsistência você como sendo alguém que testa aplicações você reporta essa inconsistência se você não reporta ela de uma maneira efetiva a pessoa não vai compreender aquilo que você disse e ela vai se levantar da mesa dela sair perder a concentração daquilo que estava fazendo para então ter ali esse contato contigo vai perder a sua concentração da mesma forma é você que você vai ter que atender essa pessoa e vai perder a sua concentração também isso vai causar o que ele fala aqui no próximo parágrafo que um ser humano ele demora cerca de 15 minutos para se concentrar em alguma atividade após ela ter sido interrompida ou seja quando você voltar para o que você estava fazendo vai demorar 15 minutos para que você possa voltar ali ao ponto onde você estava naquele momento isso é muito ruim certo? por isso você tem que reportar as coisas de uma maneira mais efetiva e reportar inconsistência de maneira efetiva tem ali então uma série de pontos que você precisa levar em consideração então ele também fala aqui sobre alguns deles tá bom? eu vou mencionar alguns por exemplo descrição breve e objetiva quando a gente fala sobre a descrição de o que é ali a sua inconsistência quando você está reportando ou seja você está cadastrando registrando uma inconsistência é muito importante que você tenha uma descrição que seja breve ou seja todo mundo consiga entender ali com poucos caracteres o que você está querendo passar naquela determinada inconsistência e que seja objetiva também e é muito interessante que você faça isso também quando a gente está relacionando aquela determinada inconsistência a um impacto para os seus clientes e aí eu me lembro que no dia da live eu mostrei isso daqui o juliodelima.com barra test kits e eu vou colocar aqui porque geralmente eu coloco sem o www então eu coloquei aqui direto juliodelima.com.br venho aqui dou um sign in venho aqui coloco o julio 0001 e aqui a minha senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e clico aqui em sign in e opa não está logando vou clicar de novo algumas vezes não está logando e eu penso o que está acontecendo aqui vou tentar reproduzir novamente essa inconsistência porque lembre-se isso é algo que você tem que anotar antes de você abrir uma inconsistência reportar uma inconsistência você tem que testar várias vezes para realmente provar que ela não foi simplesmente algum erro que você cometeu na forma de preencher talvez a inconsistência então eu vou lá e falo www.juliodelima.com.br barra test kit entrei sign in julio 0001 vim aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vim aqui dei um sign in e opa agora funcionou caramba deixa eu tentar de novo log off sign in vem aqui julio 0001 vem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 clico em sign in e está funcionando caramba o que aconteceu aqui entendem veja eu tentei repetir a inconsistência tentei repetir ela não se concretizou e aí eu penso aqui será que eu estou descrevendo corretamente essa inconsistência vamos tentar relembrar quando eu falei para vocês que a gente ia entrar aqui no julio de lima eu falei que eu ia entrar com www ou sem sem né pois é esse é o problema quando eu venho aqui e digito sem o www julio de lima ponto com ponto br barra test kit eu vou vir aqui no sign in e colocar o meu usuário aqui julio 0001 1, 2, 3, 4, 5, 6 vou clicar em sign in vejo que ele não loga por que? clico no botão direito aqui inspecionar e aqui eu vou em console ok e vou clicar aqui para limpar o console ok clico em sign in olha o que acontece ele dá aqui um erro esse é um erro de cores é chamado de erro de cores o que está acontecendo? eu estou em um domínio que é o julio de lima ponto com ponto br tentando enviar uma requisição para fazer uma validação do meu login em www.julio de lima ponto com ponto br isso daqui é um problema de cores eu não posso fazer isso ok não posso enviar aqui uma requisição de um domínio para outro domínio certo e isso daqui é o problema que está acontecendo então encontrei aqui a causa raiz da inconsistência esse é um segundo ponto que eu trago aqui para vocês além de que além de você ter ali o fator de ter uma inconsistência que ela é repetitiva você também tem que ajudar o seu time buscando a causa raiz do problema caso contrário eles vão perder muito tempo para tentar identificar o que está acontecendo então eu na hora do meu report de inconsistência poderia copiar aqui esse log e colar lá para eles para que eles entendam o que estava acontecendo então poderia copiar tudo isso daqui e colar dentro do lugar onde eu vou reportar a inconsistência bacana né então reportando a inconsistência já fica mais claro quando eu reporto essa inconsistência eu poderia reportar assim ó não é possível fazer login quando eu não digito www no domínio da aplicação e aí o time de desenvolvimento ou a pessoa que desenvolve iria pensar assim cara tem um jeito de superar isso? tem um jeito de superar isso é a partir de você digitando www cara então deixa isso daí com uma melhoria isso não é um bug não entenderam? por quê? porque a gente tem uma forma de superar o problema e isso parece ser um problema muito bobo só que daí quando eu vou olhar para lembra que eu falei a gente tem que olhar também qual que é o impacto que a gente tem aqui quanto a essa inconsistência e aí quando eu vou olhar o impacto eu descubro que ao olhar lá as métricas de utilização da aplicação eu descubro que 80% dos nossos usuários acessam o juliodenema.com.br barra test sem www o que isso quer dizer? quer dizer que 80% dos nossos usuários vão ter esse problema e eles não vão saber como sair daqui entendem? então como que eu deveria reportar a minha inconsistência? não é possível fazer ou melhor né 80% dos meus usuários não conseguem fazer login sem digitar www entende? ou 80% dos nossos usuários não conseguem fazer login pois o www pois é obrigatório digitar www esse seria a definição apropriada para o meu para a minha inconsistência e aí o que iria acontecer qualquer pessoa que olhasse para aquilo ia ter uma noção muito clara da grandeza da necessidade de corrigir essa inconsistência faz sentido isso para vocês? então o que é o meu terceiro ponto aqui para vocês vinculem o título da inconsistência ao impacto isso faz com que todo mundo entenda claramente do que se trata e aí tem uma pessoa que eu admiro muito que é o Shmuel Gerson que foi a pessoa que me deu essa dica sobre essa questão de vincular inconsistência ao impacto e aí depois vocês procurem é o Shmuel Gerson eu escrevi aqui para vocês vocês podem procurar mais conteúdo sobre ele tem aqui essa essa palestra aqui dele que vocês podem assistir no Gochoo também muito bacana beleza ele que deu essa dica aí do vínculo da inconsistência ao impacto ok e aqui a gente entra num ponto que eu também tinha separado para falar naquela noite que era o bug versus melhoria cara isso é uma coisa bem bem como que eu vou dizer assim polêmica né por quê? porque a gente tem aí na maioria das vezes uma briga muito grande constante ali né entre keyways e desenvolvedores onde eles discutem sobre uma determinada inconsistência que foi encontrada se ela é bug ou se ela é melhoria naquele dia eu dei para as pessoas que estavam me assistindo na live um exemplo muito claro de como você distingue essas duas coisas você distingue isso a partir da expectativa vou dar um exemplo vou voltar aqui e vamos dizer o seguinte digamos que aqui nesse nosso método a pessoa que estava codificando ela alterou aqui esse método e o método agora passou a funcionar corretamente então quando eu venho aqui e eu falo que eu quero encontrar a média entre dois números e falo aqui que eu tenho o número 15 e o número 5 eu sei que a média disso daqui vai ser 10 beleza? então eu faço esse teste olha coloque lá uma média de 15 e 5 some os dois vai dar 20 dividido por 2 vai dar 10 e verifique que ela é 10 realmente certo? e aí esse meu teste passa só que daí chega lá um QA dentro do no meio da sprint e fala o seguinte olha eu rodei isso daqui e realmente deu 10 mas olha ele levou aqui 500 milissegundos pra rodar isso e segundo uma política que eu li aí segundo uma boa prática que eu li um método que tem ali apenas uma expressão com apenas uma linha de comando não pode responder em mais do que 10 milissegundos tá errado isso daqui não podemos ir pra produção porque tem um erro é um erro de desempenho tá levando aqui 500 milissegundos são muitas vezes mais ali do que os 10 que eu li naquele artigo quando você reportar isso pro time provavelmente o time vai falar assim a aplicação está funcionando não está está ela leva um tempinho mas está funcionando não está está beleza então isso que você acabou de reportar é uma melhoria estão entendendo o ponto aqui por que que isso foi considerado como uma melhoria porque as expectativas não estavam claras o seu time estava esperando que você testasse ali o funcional daquilo você em nenhum momento deixou claro que iria testar também o não funcional o desempenho daquela aplicação que seria testada estão entendendo o que eu quero dizer então na reunião de planejamento né lá na naquele momento onde você está junto com o seu time pensando em o que é que você vai ter como sendo parte daquela sprint ou até antes na reunião de refinamento que você está pensando em o que você vai testar definindo a sua estratégia de testes para aquela determinada sprint é muito importante que você fale galera eu também vou testar né performance através do desempenho e veja eu vi aqui alguns estudos que mostram que a gente tem que ter métodos que tem lá uma linha né de comando como sendo ali respondendo em até 10 milissegundos ok essa vai ser a minha estratégia de testes aí a galera fala caraca Júlio 10 segundos é muito pouco eu estou vendo um outro um outro estudo aqui que fala que para o nosso contexto na nossa linguagem de programação deveria demorar 50 milissegundos e aí você fala ah é verdade então pelo menos a gente tem uma barra tá bom então vamos de 50 milissegundos está todo mundo contente todo mundo ali ciente das expectativas quando chegar no meio da sprint que você perceber que aquele negócio está demorando mais do que 50 milissegundos você vai levantar a mão e vai falar galera tem um problema de desempenho aqui é a gente a gente precisa resolver o time vai falar caramba é verdade a gente já tinha falado sobre isso né vamos resolver galera realmente uma inconsistência estão entendendo o que eu quero dizer o resumo aqui é tenha claras as expectativas não só para você mas para você e para o seu time porque o seu time não tem obrigação de saber de tudo o que você sabe os macetes as boas práticas a qualidade etc você precisa ter claro entre você e o time para que todos vocês consigam caminhar na mesma direção ok e foi dessa forma que a gente finalizou a live naquele dia falando sobre quais são boas práticas que você tem que seguir então hoje o que você aprendeu você aprendeu sobre classificação de inconsistências engano defeito falha você aprendeu que inconsistências precisam ser repetidas algumas vezes tem gente que fala entre duas e três para você provar que realmente é uma inconsistência que você como sendo alguém que testa aplicações precisa tentar encontrar causa raiz para ajudar seu time que você precisa vincular ali a sua a sua inconsistência ao impacto para o cliente que você precisa declarar claramente qual que é o passo a passo por exemplo se eu não tivesse lembrado que teria o que eu não tinha colocado o www no início e colocado depois iria impedir da gente conseguir reproduzir aquela inconsistência e por fim aí que a gente aprendeu que expectativas precisam ser definidas me sigam aí no instagram que é o julio de limas insta também eu estou no telegram no t.me barra julio de limas e continuem aqui aparecendo todas as quartas-feiras às oito da noite para assistir as lives de quarta até a próxima tchau 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 tchau